Por volta da meia-noite e meia, eu sigo o apresentador Luiz Batti nas redes sociais e me deparo lá com uma informação. A informação de que foi encontrada morta em sua cela na penitenciária de Tremembé, conhecida como P1, a Jennifer Natália Pedro. Foi o caso mais trágico da nossa região que aconteceu em 2020. Aliás, uma tragédia do início ao fim que ganhou mais um capítulo nesse dia 22 de fevereiro de 2021. Jennifer Natália Pedro, acusada de matar e ocultar o corpo da filha Isis Helena, de um ano e dez meses, foi encontrada morta na penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, a P1 de Tremembé. A suspeita é de que ela tenha cometido suicídio, pois foi encontrada pelos agentes com um lençol no pescoço. A presa estava na unidade desde abril de 2020, após confessar a morte da filha. Inicialmente, ela ficou presa na penitenciária de Mojiguassu e depois transferida para a P1 de Tremembé. A unidade é conhecida por abrigar presas de casos de repercussão e comoção, como Suzane Von Richthofen e Elize Matsunaga. Jennifer estava sozinha na cela. O corpo foi encaminhado ao IML de Taubaté para a perícia e foi feito o registro do caso na Polícia Civil. A Secretaria de Administração Penitenciária não se manifestou. A gente está vendo aí imagens de arquivo e nós abrimos justamente com o post do Luiz Bart. Veja novamente o que ele disse. Vamos abrir aspas para o post do Bart. Abre aspas. Mãe de Isis Helena acaba de ser encontrada morta dentro da prisão. Será que se matou ou foi assassinada? Não fará falta. Jennifer confessou ter matado a filha e escondido o corpo ao lado de um rio. Fecha aspas. Essa foi a informação que acabou deixando toda a internet empolvorosa, todos os meios de comunicação, todo mundo ligando para Tremembé para saber. Mas ele disse que acaba de ser encontrada a morte. A informação correta, checada hoje por vários órgãos de imprensa, inclusive por colegas e parceiros aqui da Mojipley, é de que ela foi encontrada ontem por volta das 3 horas da tarde na cela. E ela estava sozinha por problemas de relacionamento com outras detentas lá da P1 de Tremembé, inclusive problemas de relacionamento com carcereiras. E pela segunda, terceira vez já, ela era mantida sozinha, isolada. A gente também, para fazer uma retrospectiva dessa história trágica do início ao fim, a gente separou um trecho da entrevista coletiva que o doutor José Antônio de Souza, delegado seccional, concedeu a toda a imprensa em abril do ano passado. Momento na coletiva em que ele explica onde foi encontrado, como foi encontrado e como foi deixado lá o corpo da pequena bebê Isis Helena. Ela passou a segunda ponte e adentrou à esquerda. Adentrou à esquerda. E ali ela adentrou ao trilho e foi andando, andando, aprofundou bem na mata. E ela chegou num lugar e falou assim, ó, daqui pra lá eu não passei. Agora vocês imaginam, isso era noite, estava bem escuro ontem. Ela falou, daqui pra lá eu não passei, porque ali tem uma ponte, uma pontezinha, estava cheio o rio. Ela falou, eu voltei, esperei ficar plano, coloquei a mochila, coloquei no chão, cavei com uma colher de pedreiro. Aí nós vamos voltar depois, lá na casa, o que aconteceu. Ela cavou com uma colher de pedreiro e ela botou a criança ali, decúbito ventral. Ela tirou aquela roupinha da criança, o bode rosa, tirou a fralda e jogou no rio. Segundo ela. E enterrou a criança viva ali. A viva não, desculpa. Nua, nua, desculpa. Enterrou a criança nua ali. Ela botou a criança numa posição de... Inclusive a colher está apreendida, uma colher que é do tio. Está certo? Ontem, ontem à noite nós ficamos lá até as duas. Ela chegou e indicou o local. Ela falou, enterrei a criança aqui, nesse lugar aqui. Apontou. São desígnios de Deus. Eu reputo isso, desígnios de Deus. Cavamos, cavamos lá, cavamos cá. Aumentamos o... E, infelizmente, duas horas eu falei, ó, vamos suspender, vamos embora. Amanhã a gente vem de cabeça fria aqui. Todo mundo naquela ansiedade, né? Fomos embora. Hoje, sete horas da manhã, retomamos. Vinte minutos depois, nós cavamos o lugar que a criança está. Olha para vocês verem. É coisa por Deus. Nós cavamos ali onde a criança estava e não achamos ontem à noite. Faltou a gente cavar, acho que um... Quatro dedos. Quatro dedos. Hoje começou... O Ronaldo começou a bater a chibanca. E ele viu que um lugar estava oco. Limpou com a mão, estava o crânio da criança ali. Então, é uma história triste, né? História muito triste. E foi possível localizar. História triste e trágica do início ao fim. E que terminou hoje com a informação da morte. Ela não vai à júri popular. Há duas semanas atrás, em audiências de instrução, O Ministério Público, a Justiça, havia decidido que ela iria à júri popular. Hoje, nós mantivemos contato com os nossos parceiros da VTV-SBT. E eles nos enviaram essas imagens. De toda a movimentação que aconteceu em frente ao IML de Taubaté. Enquanto eram feitos os exames, a autópsia no corpo da Jennifer Natália Pedro. Houve muitas especulações de que ela teria marcas no pescoço. De que talvez tivesse ocorrido uma briga com colegas da prisão. Ou de que ela havia consumido medicamento. Mas a reportagem da VTV, que teve acesso ao boletim de ocorrência. Informa que no boletim, a principal suspeita, que ainda será averiguada. Serão ouvidas as carcereiras, serão ouvidas as colegas de detenção. A principal suspeita é de que realmente Jennifer Natália Pedro tenha se suicidado.